Fala molecada! Beleza? Beleza? E aí, como vocês estão? Tudo certo? Olha quem veio hoje! Manda um salve aí! Vejam as motos aqui, estamos indo para a Boituva Uma tensa cidade Queria muito saltar, né? Paraquedas Mas não vai ser dessa vez Os caras falaram de cento de pau Cento de pau não dá É isso aí Lãozinho vai decolar, a galera no ar Isso aí Fala molecada! Beleza? Beleza? Está aqui a minha Comet GTR 650 Vou falar para vocês como foi a experiência de ir lá para a Boituva com essa montoca Show de bola! Uma experiência super agradável, super tranquila Vou falar alguns detalhes, algumas coisas que eu senti na viagem E pegando estrada com ela a primeira vez, assim, por mais de 200 km, né? Na verdade a viagem deu bem mais, eu vou colocar aqui embaixo na tela A quilometragem total que deu e de volta deu quase 300 km E foi eu junto com a minha esposa no Montoca, né? Ela se comportou super bem, né? Não teve problemas de superaquecimento, nada disso O que a gente sentiu no dia foi um calor excessivo, né? O calor estava muito quente o dia Então eu senti a moto esquentar bastante No painel ali ela não subiu a temperatura, nada disso Mas eu senti muito calor vindo dessa região aqui, cara Aqui no quadro esquentou demais Essa parte aqui do tanque embaixo, nossa, estava bem quente, né? Mas a motoca andou pra caramba, né? Consegui colocar 200 km por hora Eu com a minha esposa na garupa Eu peso 106 kg, mais 68 km da minha esposa E a motoca andou 200 km por hora tranquilamente Os freios dianteiros, né? Me surpreenderam Um baita de um freio, um sistema de freio, né? Eu até postei aí recentemente no grupo das Comets Falando um pouquinho sobre o sistema de freio Que são quatro pistões, né? Dois desse lado, dois do outro em cada uma das pinças São oito pistões, né? Dois discos de freio Um freio super positivo, super bacana, né? Escapamento, achei que ia me incomodar mais na viagem, né? Essa ponteirinha aqui, uma ponteirinha da Coyote Me surpreendeu bastante também Achei que ia incomodar mais na viagem Fazer muito mais barulho do que fez Não, foi super tranquilo Foi super legal, super agradável O que minha esposa não reclamou, não O que minha esposa reclamou Foi da questão da temperatura, né? A pedaleira, ela fica bem aqui, né? O pé dela Então, todo o calor que vem do motor aqui Passa pro pé dela Então, esquentou bastante o pé do lado direito Ela falou, ela reclamou disso E da questão da postura, né? Porque a pedaleira, ela é muito perto do assento aqui, né? Então, ela ficou com a perna bastante flexionada Então, ela reclamou disso Do calor e da posição das pernas Mas não é algo assim que ela precisou esticar a perna Nada disso Ela só falou que a posição incomodou Porque é bem próximo O que ela reclamou foi com relação ao banco do garupa, né? Que é um banco bastante duro Então, isso ela reclamou bastante, tá? Eu fiz uma média de consumo dela na estrada E, cara, me surpreendeu Deu uma média ali de 18 km por litro, né? Na ida, nós fomos bem tranquilos ali Respeitando todos os limites de velocidade E na volta, nós demos uma aceleradinha, né? Voltamos ali numa média de uns 140, 150 Então, o consumo na volta eu não mediu Mediu da ida E deu 18 km por litro Achei bem satisfatório Porque na cidade, a bichinha bebe, né? Faz ali seus 10, 11 Eu também sempre ando de cabo enrolado aqui na cidade, né? Pneuzinho que eu coloquei Tá aí Pneuzinho super legal Super aderente, né? Bem bacana Grudou bastante Nas curvas foi bem legal, né? Não deu nenhum tipo de susto, nada disso Ponteira tá aí Com altos pipocos Tá até ali meio flamejada aqui, né? Deu vários pipocos Até o Edu comentou, né? Da GTR Salve pro Edu aí Um abraço Comentou dos pipocos, né? A galera gostou bastante do escapamento Tinha até um outro rapaz de Comet lá Que tava com a Comet Super originalzinho Uma 2013 Super nova Um abraço pra ele também Esqueci o nome dele E o filho dele também Que tinha uma Comet Vendeu agora, né? Ele gostou bastante do escapamento Falou que berra legal E o freio traseiro, né? Ele perdeu um pouco da eficiência Ele fez a malatenção lá Do freio Colocar uma pastilha que eu não costumo usar Tá tudo lubrificadinho O disco tá meio judiado, né? Então eu tô esperando o disco assentar novamente com essa pastilha Pra poder ficar ok Bom, mas é isso Um resumo aí pra vocês De como foi fazer uma viagem de Comet GTR Super bacana O vento Essa bolha, ela segura bastante o vento Então não sente aquele ventão no peito Fui com esse suporte aqui de bike Coloquei o celular aqui O GPS pra ver os radares, né? Eu tenho um fone de ouvido, né? Pra capacete Então eu coloquei aqui Sincronizado Junto com o meu fone, né? O GPS Pra conseguir ouvir os radares, né? Então Bem legal A gente tava em comboio Não precisava usar o mapa precisamente Pra poder chegar no lugar Mas usei aqui O GPS O Waze, né? Pra poder me falar com relação Os radares móveis e tudo mais Eu ficava ouvindo ali Pra não tomar nenhuma Murta, né? Coloquei o adesivinho aqui LS2 Né? LS2 aqui também Foi bem bacana Bom, deixa o seu like aí Se inscreve no canal Eu vou voltar a fazer os motovlogs aí Tô só esperando pra adaptar A câmera no capacete novo Né? Provavelmente eu uso o capacete antigo Por enquanto Até eu conseguir um adaptador legal Pra colocar no capacete novo, né? Que eu não queria colocar aquele esquema De durepox, tal Não queria estragar a pintura dele Queria comprar aquele suportezinho Externo Que você coloca no capacete Que eu também vou deixar aí Uma imagem dele Beleza? Tamo junto, moleque! Cá! Ué! Tchau!